Paloma, qualidade que se nota a cada quilômetro. No Paloma você encontra combustíveis Ipiranga com o menor preço da cidade e região. E ainda uma completa loja de conveniência, troca de óleo e o melhor atendimento. Aqui é mais qualidade, mais economia. Postos Paloma, qualidade que se nota a cada quilômetro. O Center Supermercados você já conhece. Pela qualidade e pelos menores preços de toda a cidade. Nas terças e quartas, hortifruti. Nas sextas e sábados, é a carne que tem preço especial com a máxima qualidade. Sem falar que você pode aproveitar os produtos fresquinhos da panificadora do Center. Tá vendo só? Todos os dias, o Center tem algo especial pra você. Center Supermercados. No Bela Vista, em frente ao Tiro de Guerra. E na Vila Independência, na Tiradentes. Center Supermercados. Barato todo dia. Doze horas e cinco minutos. RCE, cada vez mais você. RCEFM. Programa Fala Cidade, na RCEFM. Oferecimento, Center Supermercados. Barato todo dia. Estação do Pé, seu crediário aprovado em dez minutos. BR Veículos, vem que aqui dá negócio. Paloma Mais, quanto mais você abastece, mais você ganha. Brasil Net, conectando você às pessoas. RC, prestação de serviços. Notícias policiais. Comentários polêmicos. A sua vez. A sua voz. No ar. Fala Cidade. No ar. Fala Cidade. A voz da comunidade. E agora são doze horas e seis minutos. Ando com a notícia. Estamos começando mais uma edição do programa Fala Cidade. Hoje, meu amigo, hoje é quarta-feira. Dezenove de janeiro de dois mil e vinte e dois. E a partir de agora, você ouvinte, você internauta que está em casa, meu, muito obrigado. Obrigado pelo carinho. Obrigado pela companhia de todos os dias aqui com a gente. Na nossa tradicional live. Olha, e eu vou dizer uma coisa pra vocês, hein? Tem muita participação, tem muita coisa acontecendo. Pessoal do Esporte Amador e Cornelio Procopio estão na bronca. Estão na bronca com a FECOP. A FECOP, sabemos aí que hoje é administrada pelo Valdir Bueno. E está tendo aí um problema de ideias entre os times e a FECOP. Que os times querem aumentar a inscrição de mais cinco jogadores. Ou barrar a Copa por enquanto, ou dar uma pausa nela. E por outro lado, a FECOP ainda não respondeu a esses diretores. Ou até hoje de manhã ainda não tinha respondido. Eu não sei, o dia da manhã até agora. Mas isso fez com que houvesse uma grande mobilização ontem, Cornelio Procopio, dos diretores, e o caso veio parar aqui no RC News com o Bruno Magalhães. Gente, e olha, o povo está na bronca, o povo está indignado. E o Valdir, irmão do Paulinho do Sesc. Gente boa demais do Paulinho, gosto muito do Paulinho, gosto muito do Valdir também. O espaço está aberto pra vocês. Usem o espaço, Valdir. Usem o espaço. Isso enquanto o diretor e o presidente da FECOP. O Paulinho que é articulador dele aí nos bastidores. Não só pra poder responder essa questão pontual, mas também pra criar um canal aí de acesso a essas pessoas, onde possa esclarecer, pontuar e debater as ideias, né? Sempre ouvindo as duas partes e vocês aí tomando pé da gestão das competições. Doze horas e oito minutos agora. Tem a matéria já, Cristian? Bota a matéria no ar então. Vamos acompanhar o que aconteceu ontem. Muito bem, eu estou aqui com o Diego Meleiro. Ele que é representante do esporte amador aqui de Cornelio Procopio e veio fazer uma reivindicação contra a Copa Oswaldo Bernardes. Diego, o que está acontecendo? Bom, Dani, eu procurei o presidente da FECOP, que diz que é, né? Que é um cargo político e comissionado de um radialismo. Infelizmente, a gente do Amador tem que ficar passando por essas situações por a gente não poder escolher quem vai tomar conta do nosso esporte. Então, eu simplesmente procurei ele falando sobre os causos que estão tendo do aumento do Covid, 400 causos. A família do jogador reclamando o cara vindo jogar, por causa, com medo, né, cara, de pegar um Covid e passar pra família inteira. Jogadores positivando o Covid. Falei, Pedro, o Valdir, não tem como você aumentar mais cinco atrestes na lista? De 25 vamos passar pra 30? Por quê? Pra suprir os causos que não estão podendo vir pro time continuar tendo um bom jogo. Você sabe, você tá aí. A gente tá com o número estourado em Cornélio. Ele falou que não dá pra mexer no regulamento. Como não? Quando foi feito o regulamento da Oswaldo, lá em novembro, lá, começo de novembro, não tava pandemia. Até dezembro tava parado, tava poucos causos. Agora em janeiro estourou. Então, eu como diretor, eu queria reivindicar esse direito, pra gente poder escrever mais atletas. Pra quê? Pra suprir esses causos que a gente tá empenando. Muitas famílias não querem deixar o jogador vir. Tem mulheres de atleta que falam, até se o cara vir jogar em largar do cara, porque como o cara vai vir nas condições dessas que tá agora essa pandemia? Ô, Diego, você tem um time inscrito na Copa, mas e os outros times? Você acredita que concordam com você em relação a isso? Ah, eu acredito que sim, porque se eu tô passando por isso no meu time, você acha que no time deles também não tá? É só você ver na região os causos que tá tendo aqui em Corneia. Hoje mesmo tá vendo o boletim, 400 causas, né, Dani? Então, você pode ter certeza que o outro time tá passando por mesmo que eu tô passando. Dificuldade de poder manter um time, um bom elenco pra competir com as equipes grandes, que tem dinheiro. A gente que somos pobres, somos humildes, vem batalhando o futebol, às vezes sem ajuda, tenta fazer o melhor, mas como a gente vai fazer se a FECOP não dá condições? Aí tem lá na FECOP um presidente da FECOP, tem um cargo de diretor que é desse radialista que manda no nosso esporte, e tem lá um professor. Juntos os três estão lá pra trabalhar pra fazer o quê? Eles não podem mudar, assinar uma caneta que é por conta deles? Vai ter que eu sair daqui, representante de esporte, pra tentar mudar isso? Sendo que eles estão lá e recebem por isso? Tá certo, e nós vamos procurar então a fundação do esporte pra ver o que eles têm a dizer em relação a isso. Com informação direta aqui do Diego Meleiro e da Niane Souza, para a RC. Direto ao assunto. A CIDADE NO BRASIL Doze horas e doze minutos agora, meio de doze. A repórter Daniane Souza acompanhou de perto essa história ontem, procurou aí a FECOP e olha só a resposta. A RCFM procurou a fundação de esportes, a FECOP, sobre as mudanças nas normas da Copa Oswaldo Bernardes, tendo em vista o aumento de pessoas positivadas com Covid, e pedindo mais jogadores cadastrados em cada time. Mas até o fechamento desta edição, a fundação de esportes não se pronunciou em relação a isso. Não teve entrevista e nem nota oficial. Informação direta aqui do Centro de Cornelio Procópio, da Niane Souza, para a RCFM. Informação. Opinião. Credibilidade. Este é o Fala Cidade. Música Música E agora são doze horas e treze minutos em Cornelio Procópio, meio dia e treze. Gente, a questão do esporte é fundamental, vamos ser sinceros. O esporte de Cornelio Procópio ficou parado aí, quase dois anos, devido ao problema que aconteceu, aí o que está acontecendo, que é a pandemia da Covid-19. Eles pagaram a pena muito pesada para aqueles que amam o esporte amador, para aqueles que curtem futebol. E aí eu vou dizer uma coisa para vocês. Aí acontece esse tipo de questão que, com uma boa conversa, facilmente resolveria. Acaba criando uma celema sem tamanho. É um impasse desnecessário aí, Valdir, na sua gestão, enquanto o administrador da FECOP. O Valdir que tem um grande potencial para fazer muita coisa ali. Eu digo isso por causa da articulação política que ele tem. emendas aí para poder reformar quadras, conquistar e tudo mais. Eles têm um projeto de trabalho. Tem dinheiro. Falta agora esse diálogo, que é necessário em qualquer tipo de função. Ainda mais se tratando de um cargo público, a responsabilidade de ter um gestor público. E ele tem que dar essa opção do diálogo com a população. E a partir do momento que não dá a opção do diálogo, ou pelo menos aí para por um tempo para decidir o que vai acontecer depois, daí até lá então o estrago está feito. E não tem como recolher. Não é a primeira vez que isso acontece, gente. E esse que é o problema. Não é a primeira vez. Então eu acho o seguinte, o espaço está aberto aqui na RCFM, Valdir. Qualquer programa que você quiser vir, se quiser gravar, pode gravar. Eu vou gravar, a Daniane vai gravar. Se você marcar uma reunião aí com o pessoal do esporte, respeitando aí os cuidados sem ser tomados agora nesse momento, nós vamos também nessa reunião, que é de interesse coletivo. Mas o que não pode é deixar as pessoas sem uma resposta. O que não pode é o seu público ficar descontente com o seu trabalho, às vezes sem saber aí do seu planejamento ao certo. Use e abusa aqui no espaço da RCFM, Valdir. Fique à vontade. Faça parte aqui desse diálogo agora. Abre a conversa com esse pessoal e evite aí que esse dilema crie um problema maior no futuro, né? Até mesmo para a própria imagem, porque isso acaba desgastando a imagem da pessoa que é secretária. E para a pessoa que quer ficar em cargo público, isso não é bom. 12 horas e 16 minutos. Cristiane Ida Silva está com a gente na live, mandando boa tarde, também acompanhando o programa. Dirce Lopes, Paiva Luz. Paulinha, essa fecópia não faz nada. O gatinho, a reforma não termina. Pera lá. Não termina nunca. Os banheiros, os ginásios de esporte do Panorama estão à vergonha e o telhado foi consertado porque falei com o prefeito. Meu Deus, hein, Dirce? É uma pena isso, hein? Alan Goulart está com a gente na live. Marina Busetti. Bom dia, Paulo e família RC FM. Que Deus proteja vocês. Obrigado, Marina. Minha tia Marina, um beijo para você. Aqui é o Aparecido Maria acompanhando o programa, ligado com a gente, né? Aparecido, uma ótima tarde. Uma boa tarde também para toda a família Valério. O Matheus Peixoto, boa tarde. Maria Souza Camargo, boa tarde. Juliana Malaquias, boa tarde. Arturo Chechim Peixoto. Boa tarde, Paulo. O Rio de Janeiro é uma vergonha. Fazer carnaval de escola de samba e cancelar de rua. Vai aumentar de novo. Tudo aumenta. Está feia a coisa, gente. Daniela Lavadora está com a gente. Leandra de Araújo, boa tarde. Muito calor em Guarulhos, está dizendo aqui a Leandra. O José Gabriel, boa tarde. Claudinei José Teixeira, boa tarde, Paulinho. O que eu digo sempre, a coisa pública é falta de atitude, na maioria dos casos, na maioria dos setores. Doze, dezessete. Hoje, meu amigo, é quarta-feira. Quarta-feira é um dia especial, sabe na onde? Restaurante Dom Joaquim, em Cordelli Procop. Dá um recado aí, Christian. Para quem conhece o restaurante Dom Joaquim, já sabe que aqui é um restaurante tradicional que atende famílias de Cornelio Procop e da região. E um dos pratos típicos e tradicionais aqui do restaurante Dom Joaquim é a parmegiana. E quarta-feira é o dia especial, onde a parmegiana é o prato mais servido. Eu estou aqui com o Lucas, que vai falar um pouco mais desta tradição de doze anos, aqui em Cornelio Procop. Tudo bem, pessoal da RC? Pois é, a quarta-feira já há doze anos, já é tradicional em Cornelio Procop. Já está aí no cardápio dos Procopenses. Então é a quarta especial do parmegiana, com desconto especial todas as quartas. A gente sabe que na hora do almoço tem um buffet diferenciado, vários tipos de saladas, arroz e carne. E tem também a tradicional feijoada do sábado. O Happy Hour também é tradição aqui, com preço especial do shopping. Correto, além de todas as opções, o almoço especial, variedades de saladas, pratos quentes. A gente tem o Happy Hour também, com o shopping mais barato de Cornelio. O shopping Happy Hour das seis às oito, ele sai R$ 4,99 para juntar seus amigos lá e vir para o Dom Joaquim fazer seu Happy Hour. É muito legal, variedade em porções também. A feijoada de sábados, muito especial também, com ingredientes todos separados. Para quem não conhece, nossa feijoada, cada ingrediente é numa panela de barro separada. Então é muito especial também, além da variedade no buffet. Tá certo. Dom Joaquim é o restaurante aqui de Cornelio Procop, tradição de doze anos. É uma família que vem cuidar da sua. Qual o endereço e o telefone aqui do Dom Joaquim? A gente fica aqui na Minas Gerais, 599 Centro de Cornelio. Qualquer dúvida, liga no 3523 0520. Também conta com o disque entrega da Parmegiana. Correto. Liga, faz seu pedido aqui, que a gente está pronto para atender e levar o pedido até a sua casa. Quarta da Parmegiana, ou melhor, todos os dias, é dia de Dom Joaquim. Você está ouvindo RCFM. 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 Muito bem, doze horas e vinte minutos agora em Cornelio Procop, meio-dia e vinte, gente. Hoje, Dom Joaquim, é quarta-feira, quarta-feira da Parmegiana. Você não pode perder, então, essa grande oportunidade de ter o material gostoso, saboroso que esse restaurante do Joaquim tem para você. É ou não é, Cristian? É verdade. O Cristian trabalhou lá, rapaz. Sabe o que eu estou falando, né? Já comiu lá também muita Parmegiana, Cristian? Não fala isso, rapaz. É deliciosa, né? Doze horas e vinte minutos. Meio-dia e vinte agora. Você é sincero demais, Cristian. Meio-dia e vinte. Vamos aí para outra situação que aconteceu ontem em Cornelio Procop. Acidente, queda de moto. Passou o quebra-mola e caiu ontem, gente. Na hora da chuva. Eu acompanhei ontem também essa situação. Você fica ligado com a gente aqui no Fala Cidade a partir de agora. Uma situação de queda de motocicleta aqui na Vila da Antena em Cornelio Procop. Eu estou aqui com o soldado Elton, que vai falar sobre essa ocorrência. Boa tarde, Daniana. Os ouvintes e internautas. Por volta, estamos acionados, né? Via telefone de emergência para atender essa situação, a queda de moto. Rapidamente deslocamos para o local. Encontramos essa vítima aí caída na via. Consciente, orientada, sendo amparada por populares. Mas já visto que já estava chovendo ali, né? Então o pessoal fez o controle com o guarda-chuvas ali, protegendo essa vítima da chuva. Uma pessoa ali, um popular, já fazia o controle cervical dessa vítima, que é muito importante. Não fez a retirada do capacete. Também bastante importante essa informação. Fizemos a avaliação primária, posteriormente uma secundária. Constatamos ali um ferimento de corte contudo na região do joelho. Vai precisar de estrutura. E fizemos a imobilização protocolar, né? Com a colocação protocolar cervical, imobilização em prancha. Transportamos aí a vítima até o pronto-socorro e passará por uma melhor avaliação médica. Tá certo. A vítima, uma mulher, ela relatou como que acabou caindo ali com a sua motocicleta? Sim, ela relatou na nossa equipe que estava se deslocando até a casa do seu namorado. Quando fez a freio ali no quebra-mola e acabou derrapando ali a motocicleta, vindo a sofrer da queda. Tá certo. Ela estava consciente, orientada? O tempo todo consciente, orientada. Eu não referia a dor em resíduo cervical, nem em toda a essência da sua coluna. Membros preservados, motricidade, imobilidade. Apenas esse corte no joelho aí que vai precisar de estrutura, né? Foi feita a contenção da hemorragia, a sepsia e o curativo. Transportamos aí até o pronto-socorro. Tá certo. Com a informação aqui do Corpo de Bombeiros, Daniela de Souza, para a RC, FIER. Terça e quarta é dia de você abastecer a geladeira da sua casa com os melhores produtos de Cornelio Procópio. São frutas, legumes, verduras fresquinhas do produtor direto para a sua mesa. Eu sou o Cristian Batista e você vai conferir comigo as ofertas que o Center preparou para você para esta terça e quarta do Wash Fruit. Recolho Verde, R$ 1,99 o quilo. Abobrinha Menina, R$ 2,99 o quilo. Berengela, R$ 1,99 o quilo. Cebola Nacional, R$ 2,49 o quilo. É oferta que não acaba mais. Ameixa Nacional, R$ 2,69 o quilo. Maracujá Azedo, R$ 5,99 o quilo. Abacaxi Pérola, R$ 3,99 a unidade. Limão Taiti, R$ 1,89 o quilo. A maçã mais saborosa de Cornelio Procópio, maçã Fuji, R$ 2,59 o quilo. E para fechar com esta oferta especial, Pêssego Nacional, R$ 2,99 o quilo. Estas e outras ofertas é aqui, no Center Supermercados. É oferta que não acaba mais aqui no Center Supermercados. Então não perca tempo, vem para cá. Faça igual a mim que já estou aproveitando as ofertas que eu só encontro aqui. No supermercado que vende barato todo dia. É aqui no Center Supermercados que tem duas lojas para melhor te atender. Aqui no Bela Vista e na Vila Independência. Center Supermercados, barato todo dia. CPM, é muito mais rádio. CPM, é muito mais rádio. E agora são 12 horas e 25 minutos. É isso aí, gente. É terça e quarta do Hortifrutia no Center Supermercados. Então não perca tempo para você que quer abastecer a geladeira com as melhores frutas e legumes de Cornelio Procópio. Você tem que ir no Center Supermercados e é claro, com o melhor preço de Cornelio Procópio. Agora são 12 horas e 26 minutos. Daqui a pouco mais informação para você que está acompanhando o Fala Cidade. Daqui a pouco a repórter Daniane Souza vai trazer uma matéria exclusiva. Houve uma tentativa de abuso sexual em Cornelio Procópio. Daqui a pouco você vai ficar sabendo todos os detalhes. Tá bom? Agora são 12 e 26. Eu gostaria de mandar um abraço especial hoje para um parceiro nosso, para o Colégio Nossa Senhora do Rocio. É isso aí, gente. A Volta às Aulas está aí. E para você que está pensando em colocar o seu filho em uma escola boa, uma escola de referência, eu, claro que eu indico para você o Colégio Nossa Senhora do Rocio. O Colégio que está com matrículas abertas até o mês de Fevereiro para a Educação Infantil, Ensino Fundamental 1 e 2 e Médio. Traga o seu filho ou a sua filha para o Colégio que abre as suas portas para que você possa conhecer toda a sua estrutura. Só lembrando que os seus métodos de ensino e sanar todas as suas dúvidas, tá? Eles vão te explicar como que é o ensino lá, se você tem alguma dúvida, eles vão esclarecer. E é claro que você vai conhecer toda a estrutura do Colégio aqui de Cornelio Procópio. que há mais de sete décadas unindo experiência e valores cristãs, tá bom? Só lembrando que vale salientar também o talento das crianças e adolescentes em um espaço privilegiado. Então não perca tempo, matrículas abertas já. Eu vou falar para você do Colégio que fica ali na rua Tiradentes, 190 em Cornelio Procópio. Telefone para contato é 3524-1488, 3524-1488. Eu falei para você, Colégio Nossa Senhora do Rosário. Agora são 12h27, Paulinho. Muito bem, agora são 12h27. O nosso amigo Bruno Magalhães, deixei recado no grupo exclusivo. A matéria está indo em instantes sobre a parte técnica, mas o Waldir não deu entrevista até agora. Obrigado, Bruno. Na verdade chegou uma matéria aqui, Paulo. A matéria já chegou, Cristiano? Chegou sim. O professor Cristiano, ele vai falar aqui. Deixa eu ver qual é o nome dele ao certo aqui. Eu estou baixando a matéria. Mas a Daniane, o Waldir não falou, mas teve outra pessoa que falou dessa questão de aumento dos jogadores, né? Aumento de cinco jogadores. Eu, no meu ponto de vista, não vejo nada demais. Eu acho que é até bom, né? Porque se caso alguém falta do time ali, tem uma outra pessoa para jogar no lugar, né? E daqui a pouco eu já vou trazer aqui. É o Cristiano que vai falar sobre isso, Paulo. É o Cristiano que vai fazer a entrevista. Exatamente. Ele vai falar da parte técnica sobre isso daí. Está baixando a matéria aqui dentro de instantes. Eu já vou trazer para vocês aqui que estão acompanhando. Muito bem. Desenvolvimento da FECOP. Não na pessoa do diretor, presidente e diretor, mas na pessoa aí do administrador, o Cristiano, que é a parte técnica da FECOP. Doze horas e vinte e oito minutos. Wagner Chagas. Boa tarde, Wagner. Boa tarde também. Aí é o Osório Clemente Bozó. Oi, Osório. Uma ótima tarde para você. Também ligados com a gente, Carlos Augusto. Oi, Carlos. É o Carlão lá do Padre Paulo Broda. Júnior Lala. Ontem eu vi ele com ônibus da saúde, rapaz. Exatamente. É, Lalao, hein. Tira o celular da mão, rapaz. Pensa, rapaz. Olha, Lalao. Só se for para poder mandar mensagem para mim, pode, né, Cristiano? Aí não, né? Um abraço para você, Lalao. Obrigado pelo carinho. William Açogueiro. Boa tarde, galera. Estou aqui no trabalho, na escuta. Vera Lúcia Rezende. Boa tarde. Cheira Rodrigues em Uraí. Alô, Uraí. Essa cidade de Uraí. Ora, outro. Sempre tem uma informação desse lugar aí, rapaz. Aí pegando um fogo. Ora, outro. Pega fogo essa Uraí, hein. Vou te dizer uma coisa, hein. Tem muito cara com dor de cotovelo lá em Uraí, rapaz. Doze e vinte e nove agora. Fala, Cristiano. Paulo, deixa eu mandar um abraço aqui, que eu vi que quem está acompanhando a gente é o Osório Bozó. O Osório, que é funcionário da Triunfo. Só lembrando que o pessoal lá, os trabalhadores entraram em greve novamente na data de hoje por conta de não pagamento de alguns benefícios deles, que eles têm direito. Então, eles estão em greve, foram com carros particulares hoje, porque a empresa não cedeu o ônibus para que eles fossem trabalhar. Chegaram lá na porta da empresa, estão em greve. Então, daqui a pouco mais informações para você que está acompanhando aqui o Fala Cidade. Estou no ponto. Já fez copy, Cristiano? Já está no ponto, Paulo. Então, vamos resolver essa questão e aceler uma da copy com relação à parte técnica do campeonato. Acompanhe. Muito bem. Estou aqui com o professor Cristiano, ele que faz parte do quadro da FECOP e vem explicar para os jogadores, para a presidente de time, o porquê não dá para mudar o regulamento. Afinal, não daria para acrescentar mais cinco jogadores em cada time, cadastrados? O que acontece em relação a isso? Então, a situação é a seguinte. O regulamento é montado antes da competição, é feito um arbitral com todos os dirigentes, é feita uma ata, é assinado por todas as equipes, concordando com a forma de disputa e da competição. Dentro da Oswaldo Bernardi, são autorizados 25 atletas descritos. Não é pouco atleta, 25 é bastante atleta. Dentro desses 25, você pode trocar três que não jogaram. Então, existe o regulamento. E nós estamos já, já ocorreu três rodadas de competição. Então, tem equipes que já estão desclassificadas. Como é que faz? Essas equipes agora podem colocar cinco atletas? Pô, se fosse antes do início da competição, eles teriam chance talvez de estar classificados disputando a outra fase. Então, na verdade, a não autorização da inclusão de mais atletas está baseada no regulamento. Não tem como você alterar um regulamento no meio de uma competição. A gente pode rever essa situação, de repente, para uma próxima competição, até a próxima Oswaldo Bernardi, as situações já seriam estudadas. Mas, quando foi feito o regulamento, por exemplo, não existiam tantos casos de positivados. E alguns times estão alegando que seus jogadores estão doentes ou estão com medo da pandemia. Dá para mudar as regras, praticamente, no meio do jogo? Então, na verdade, quando foi feito o regulamento, não estava 100% certo que iria acontecer a competição por causa da pandemia. Inclusive, não sabia se ia ter público dentro do estádio por causa da pandemia. Então, tinha muita coisa que não era certa ainda. Mesmo assim, foi discutido, resolvido e definido. E, dentro do esporte, é complicado você alterar regulamento, porque você acaba, sem querer, sem intenção, beneficiando os uns e prejudicando os outros. Porque, a partir do momento que você faz o regulamento, a equipe se prepara baseada naquilo para disputar a competição. Se altera, você pode, sem intenção direta, beneficiar uns e prejudicar outros. Está certo. Por exemplo, algum dos times que já estão desclassificados aqui da Copa Oswaldo Bernardes poderia entrar na Justiça revendo a Copa, inclusive, por conta dessa mudança? Então, você pode abrir uma brecha para essa situação. Por exemplo, ah, teve alteração, então eu vou entrar na Justiça, porque meu time está desclassificado, está prejudicado, tem que voltar à competição ou embargar à competição. Isso pode acontecer. E daí, é pior ainda a situação, né? E como no município, a gente sabe, né, está subindo os casos, está todo mundo preocupado com o que está acontecendo, mas do município não tem nada oficial dizendo que não pode haver a competição, que não vai poder mais entrar a torcida. Então, a gente está seguindo de acordo com aquilo que o município está prevendo para a gente. Está certo. Então, independente da maioria dos times aceitarem ou não esse aumento de jogadores, a FECOP já está com a norma pronta e não vai poder mexer. Qualquer dúvida, a pessoa pode procurar a FECOP? Não, com certeza, pode procurar a FECOP, a gente está lá à disposição, né, para conversar e esclarecer a dúvida de todos que quiserem. E, infelizmente, a gente tem que seguir o regulamento, né? As competições são oficiais e tem que seguir o regulamento. A gente sabe que existe isso mesmo, essa possibilidade de casos, né, de pessoas com medo, a situação agravando ou não, mas a gente tem que seguir aquele regulamento que foi discutido, feito um arbitral e assinado uma ata por todos os dirigentes de todas as equipes. Está certo. E a gente gostaria, então, aqui de agradecer o esclarecimento do professor Cristiano, que se dispôs a falar um pouco mais sobre esta norma. Ele, sim, atendeu a nossa equipe de reportagem. Damiano Souza para a RCFM. RCFM é muito mais rádio. A CIDADE NO BRASIL Tudo bem, agora são doze horas e trinta e cinco minutos, hein, Cornelio Procópio, Reginaldo Miguel, alô, Reginaldo, bola! Gente boa esse bola, hein, rapaz? Gente boa esse bola, morador lá do conjunto Fortunato Sibim, rapaz, esse cara é pioneiro lá no bairro. Pioneiro lá no bairro esse bola, rapaz, o cara gosta muito do bola, bola gente boa demais, São Paulinho, vizinho nosso lá, vizinho da minha mãe. Um beijo no seu coração, bola! Também acompanhando aqui a nossa programação, ligado com a gente, tá lá Wagner Chagas, José Maria, também acompanhando o nosso programa, também ligado na nossa programação. Tá lá aqui, o Luiz Henrique tá dizendo, ô Magrão, né, ô Magrão. Ô, boa tarde, Paulo, essa Copa Oswaldo Bernardes deveria ser só com os times de Cornelio Procópio, eu joguei muito esse campeonato, tá dizendo Magrão aqui. Ô, ô, Ricardo Cauê Venâncio, boa tarde, Paulo, boa tarde, Cris! Esse é o pote de mel do Cristi. É o pote de mel, né, Cris? Pote de mel. O Cristi foi o que eu sou lá, mé, gente. Vamos deixar bem claro aí, né, é mé. É, mas daí entrou no melzinho, né, cara? É melzinho no chupeto, né, Cris? É de tarde do que nunca, né? Vamos corrigir aí, né, depois que o estado inteiro já sabe que você gosta do pote de mel. Mas vamos falar, era mé, e ele foi lá e falou, mel, vai fazer o que é só de vez em quando, né, Cris? Acontece, né, Paulinho, faz parte. Doze horas e trinta e seis minutos agora. Meio dia e trinta e seis, vamos pro recado aí, Cris? Ô, Paulo, é, só pra gente finalizar esse assunto da Copa Oswaldo Bernardes, é, ficou meio indeciso ainda, se vai poder, se não vai poder, né? Não sei o que que vai acontecer, se isso daí cabe à direção da FECOP. É, pelo que eu vi, é, todos os times ali, eu acho que oitenta por cento dos times que estão participando da Copa, apoiaram esta ideia, né, apoiaram esta ideia. Então cabe à FECOP aí agora ver o que pode e o que não pode, né, mas tem que dar uma resposta aos times. Não pode, pode, aí esclarece o assunto e o assunto, é, termina por ali, tá bom? Paulinho, agora são doze e trinta e sete, tenho um recado especial pra dar aqui, é, que vem lá da Televisores e Cia. É pra você que tá com o seu televisor ou notebook com problema, né? Pra você que tá com o seu televisor, que ele não tá pegando bem, ele tá com uma falha, alguma coisa assim, fica despreocupado que a Televisores e Cia tem o melhor produto pra você, pra você de Cornel Procopio, pra você de toda a região, toda a assistência que você precisa para não ficar na mão. A Televisores e Cia busca e entrega o seu equipamento. Além disso, a Televisores e Cia dá até um ano de garantia e você ainda pode pagar parcelado no cartão. E precisando de laudos para Copel ou seguradoras, você também pode procurar a Televisores e Cia. Fica no centro de Cornel Procopio, na rua Benjamin Constant, 441, esquina com a rua Bahia, na Praça Brasil, esquina ali da Praça Brasil, tá gente? É muito fácil, não tem como errar. É, só lembrando também que é revenda autorizada da Sky, você pode comprar sua Sky lá que lá é revenda autorizada, tá bom? Telefone para contato 3523-0253 ou pelo WhatsApp, que é o 99910-2243. Eu falei pra você, Televisores e Cia, Paulinho. Muito bem, agora são 12 horas e 38 minutos em Cornel Procopio. Meio dia e 38. Estamos aí acompanhando aí as informações da Triunfo Econorte, né, Christian? Exatamente. A situação lá não tá fácil não, hein? Ah, não tá fácil, né, rapaz? Querendo ou não, tá todo mundo parado lá pedindo o seu direito, né? Não estão pedindo nada mais que o seu direito. O direito deles. Receber, ter os seus direitos trabalhistas pagos. Mas parece que isso não tá acontecendo. O pessoal tá na bronca lá. A princípio também parece que um advogado iria hoje lá conversar com eles. Eles estão aguardando qualquer outra novidade. A RCFM está à disposição, viu? Precisar de alguma coisa esclarecer, tanto pela parte dos trabalhadores, mas também pela parte da empresa, se quiser esclarecer. A gente está aqui à disposição. Agora são 12h39, meio dia e 40, Paulo. Eu chamei a matéria aqui, mas não deu tempo de trazer. Agora eu vou trazer ela com a repórter Daniela de Souza. Fica à vontade, Cristian. É, que teve uma tentativa de abuso aqui em Cornelio Procopio. Então, que situação triste é essa, gente? Exatamente, Paulo. Meu Deus do céu, hein? Exatamente. Situação de abuso em Cornelio Procopio, mais uma vez, hein? Uma garota sozinha, uma entrou lá. Olha, e nesse mês é o segundo caso, gente. É o segundo caso, já esse mês em Cornelio Procopio. Meio de Janeiro tá carregado no que tange a questão de abuso, gente. É uma pena esse tipo de situação que está acontecendo. Agora, meio dia e 40, vamos pra informação. Uma mulher acabou deixando a sua filha, uma adolescente de 13 anos, em casa sozinha, enquanto um homem trabalhava na casa. Ao sair, o homem chamou a menina e pediu um pouco de água. A menina, atenciosa, foi atendê-lo. Ao aproximar dele com a água, ele começou a elogiá-la. E não parando só nos elogios, ele acabou indo pra cima da garota, agarrando a força e tentando beijá-la. Neste momento, por sorte da garota, chegou uma amiga dela e ele parou na ação que estava de tentativa de estupro a essa garota. Desesperada, ela contou pra amiga que juntos ligaram pra mãe dela. Ao saber da informação, desesperada, a mãe retornou pra casa. E acabou espantando este homem que trabalhava na casa dela, a pauladas. Após essa situação desesperada, ela ligou pra polícia. Infelizmente, a polícia não encontrou ainda este indivíduo, mas sai em busca deste homem que acabou tentando estuprar a sua filha. Segundo informações, ele teria conseguido beijá-la, mas por sorte, não teve outras situações envolvendo esta pobre adolescente. Esse fato aconteceu na cidade de Bandeirantes, aqui na região de Cornélio Procópio. Com a informação desta ocorrência policial, Daniane Souza, para a RCFM. Informação, opinião, credibilidade. Este é o Fala Cidade. Agora são 12 horas e 42 minutos. Vou fazer uma correção aqui na Cornélio Procópio, tá gente? Me desculpe, foi Bandeirantes na nossa região aqui, mas mesmo assim não deixa de ser um caso importante e vultuoso esse. É uma pena esse tipo de situação. Agora são 12 horas e 42 minutos. Medi 42 agora, pois não, Cristian? Isso serve como um alerta, tá gente? Para você tomar cuidado com quem deixa ali perto da sua casa. Para você que deixa... O que aconteceu? A mãe deixou essa jovem, essa jovem de 13 anos ali, e tinha um homem trabalhando ali na casa. Então, todo cuidado é pouco para você que tem filha, filho pequeno. Não é recomendável você deixar uma criança ou uma jovem, né? Deixar uma jovem com gente que é desconhecida. Todo cuidado é pouco para esse fato que aconteceu, a ponto que não acabar em uma tragédia na cidade de Bandeirantes, Paulinho. O Carlos de Souza Dias. Boa tarde, Paulinho. Será que o Procon tem alguma pesquisa de preço de teste de Covid-19? Eu vou dizer uma coisa para vocês, hein, gente? Eu estou frustrado com o Procon de Cornélio Procópio. Acho que até hoje a gente não deu uma dentro nesse Procon, rapaz. Tudo que a gente procurou pro Procon, até hoje não resolveu, né? Eu não sei. Se eu estiver errado, o Gabelino me corrija aí. Gente boa, o Gabelino. Não é culpa dele, é culpa do sistema, né? É culpa do sistema, gente. Agora, o preço do Covid leva para o Ministério Público. Igual está dizendo aqui o Teixeira, está até comentando aqui o Carlão. O Carlinhos, na verdade, né? Leve para o Ministério Público, não tem outra solução, gente. Diegão revoltado. Estamos à escuta, galera do esporte. Não tem resposta. A FECOP, diretores, trata o nosso como eles querem. Não respeita o esportista amador. Olha, colocamos agora a Pouca e a matéria do Diego. Colocamos agora a Pouca e a matéria do Henrique, lá, o rapaz, Cristiano da FECOP? O Cristiano. Cristiano da FECOP. E olha, a FECOP precisa de uma resposta urgente, gente. A FECOP tem que dar uma resposta às pessoas com relação a um atendimento mais humano para esse pessoal. Ou um atendimento de reconhecimento da importância que tem o esporte amador de Cornelio Procopio. Essa que é a questão. Mas vamos continuar gritando aqui, Diego. Vamos continuar falando também em nome de todos os esportistas aqui da cidade de Cornelio Procopio. Parece que o nosso Procon está de enfeite. Está dizendo aqui o Teixeira. É, o Procon tem que dar uma resposta, gente. O Procon não pode ficar nessa questão. Aí que está. E às vezes faz que faz, às vezes vai lá, faz a cotação de preço, mas depois não dá nada. E é uma pena esse tipo de coisa. Agora, meio-dia e 44. Ligado com a gente também, Isaac Amos Ribeiro, mandando seu boa tarde. Boa tarde, Isaac. Boa tarde, obrigado pela participação. Paulinho, tem Procon e Cornelio. Piada está dizendo aqui o Isaac. Está vendo, gente? É isso que leva o nome. É isso que acaba acontecendo. A Maria Luisa está com a gente, né, Maria? Uma ótima tarde para você. Obrigado pelo carinho. Obrigado pela companhia. Sônia Cantieri. Boa tarde, Paulo. Estou assistindo no Jardim de Veneza. O Ademir de Faria. Morei em Cornelio Procopio na década de 60. E tinha duas Hades na cidade, Cornelio. Uma era a Rádio Cornelio, que ficava em uma rua ali perto da Praça Brasil. Eu acho que era a Rua Bahia. E a outra era a Rádio Cruzeiro, do Sul. Que ficava em cima da Avenida Cristo Rei. Isso no tempo do radialista Hélio Claudino. Hoje mora em São Paulo. Gostaria de saber que bairro fica essa rádio FM 98,1 que estamos ouvindo. Essa rádio fica aqui. Essa rádio, essa rádio que nós estamos aqui, da qual falando com vocês, é na rua. João Carlos de Farias, 85, aqui no Jardim Primavera. Entre o Primavera e a Vila Independência. É uma rádio que está no meio aqui, né, Paulinho? Do lado da Igreja de Pedra. Exatamente. Está dividindo o bairro. Está dividindo os bairros aqui entre o Primavera, a parte de cima, e também a Vila Independência. Agora são 12 horas e 46 minutos em Cornelio Procopio. Medi 46. Tem recadinho, Paulinho. Tem recadinho, Christian? Opa, tem. Então prepara o recadinho, meu querido. Bora lá, bora com a informação. Todo brasileiro é apaixonado pelo seu carro. E eu não sou diferente. Por isso mesmo, eu só abasteço aqui na Rede de Poços Paloma. Aquele atendimento diferenciado, profissionais capacitados, com o melhor combustível de Cornelio Procopio, você encontra tudo isso em um só lugar. É aqui na Rede de Poços Paloma. E não para por aí. E em toda a Rede de Poços Paloma, você encontra a melhor e mais completa conveniência. Tomando aquele café, batendo aquele papo com os amigos e aproveitando as ofertas que os Poços Paloma tem para oferecer para você. Os Poços Paloma agora estão filiados ao iFood. É isso mesmo. Você pode pedir os produtos daqui sem sair de casa. Está vendo só? Este é o atendimento que a Rede de Poços Paloma oferece para você. Só lembrando que a Rede de Poços Paloma tem 5 unidades para melhor te atender. Uma bem pertinho de você. E não se esqueça, a cada litro, a Rede de Poços Paloma pode te pagar de volta até 15 centavos por litro. É o cashback dos Poços Paloma. Não fique fora dessa. Rede de Poços Paloma. É isso daí, meu amigo. Tchau, tchau. É muito mais rádio. E agora 12 horas e 48 minutos em Cordelli Procopio. Meio de 48, gente. Meio de 48. Vamos prosseguir com as informações aqui para você que está ligado com a gente no Fala Cidade. O William Sogueiro, tantos cargos na prefeitura de Cornelio Procopio, Procom praticamente só está no papel. Gente, para isso tem muito igual. Cadê o ML de Cornelio Procopio que ficou só no papel? O ML esquece, tá, gente. William Sogueiro, esquece ML. O problema não é Cornelio Procopio na questão do ML. O problema é o Estado. Estado do Paraná. Aliás, até onde tem IML, até onde tem IML, está um caos, gente. Está um caos. Tem corpo, no final de semana, levando 24 horas para poder ser liberado. Tem família reclamando corpo de suspeito de morte aí no Estado do Paraná, ou de achado de cadáver, que está levando seis meses. Quando não, dois anos. Então, já imaginou você, passando por uma situação triste como essa, ele tem que esperar um maior tempo para liberar o corpo de um pai, de uma mãe, de um irmão, de um filho? É a realidade do ML no Estado do Paraná. E essas questões têm que ser debatidas. Doze horas e quarenta e nove minutos. É, o Wagner Chagas. Leia, por favor, Paulinho. É o Dudu Box. Há dezesseis anos, com o Box em Cornelio, não só o Box, mas todos os esportes de contato estão vivendo uma história única. Como disse, não estou defendendo ninguém, mas falo com propriedade. Cadê o recado do Dudu Box? Está aqui para cima, Dudu? É, o Wagner Chagas. Wagner Chagas. Vamos ver se eu acho que é o Wagner Chagas. Aqui. É, não. É o mesmo recado dele. É, ele repetiu o recado, na verdade. O sistema está repetindo aqui, Cris. Dá uma confirmada por aí, para ver se, por favor, não aparece aí. Opa, pra já. Wagner Chagas. É o recado do Dudu Box. Enquanto isso, vamos ver os demais comentários aqui na nossa live. É, boa tarde, RC98. Era no passado a R5, a M. Era em cima do antigo supermercado tropical, está dizendo aí o seu Sérgio Bueno. Ah, o Wagner Chagas é o que o nosso amigo Dudu Box está dizendo. Essa é a mensagem mesmo, Cris. Então, está ali da mensagem, Dudu. E esse momento único, está sendo bom ou está sendo ruim para vocês, Dudu? Fala aí para a gente. Na verdade, ele mandou em cima aqui, Paulo. Eu concordo. Se todos assinaram, como disse, aí as equipes que foram desclassificadas teriam o direito de voltar, é uma pergunta que ele está fazendo. Vixi, aí ia parar o campeonato desse injustiço. Aí ia parar o campeonato desse injustiço. Rapaz, hein? Aí ia botar fogo no parquinho, Dudu. Aí ia botar fogo no parquinho, meu amigo. Dona Isete Pereira, Paulo, fazem mais de 15 dias que estão com três sacos de lixo cheio de folhas. Disseram para ensacar as folhas e pôr na frente de casa e que passaram uma vez por semana. E o caminhão que faz isso, esse tipo de coleta, cadê? Por que se passam? Por que não pegam? É a pergunta do Dona Isete lá do Marte Cash, gente. Está passando? Está. Então, por que não recolhe? Ah, não, não está passando. Então, por que não está passando? Alguma resposta tem que ser dada. Que não pode deixar o camarada lá com os três sacos de folhas na frente da casa dele. Ei, Dona Isete. Dona Isete é o cara dos três sacos de folhas lá do Marte Cash. E olha, Dona Isete. Dona Isete é a pedra no saco. Faz a embalagem de presente e deixa aí na frente para você ver se ninguém leva. Ao Claudinei Teixeira, laboratórios e farmácias, se forem pegas explorando o teste de Covid sem justificativa, as multas podem ser milionárias, está dizendo aqui o Teixeira. É, tem gente que está explorando o serviço, né? E abusando. Aqui também, Cristian Renato com a gente. O Jefferson Lemes. Assistindo em Paranagia. Olha o Paranagia, lá na cidade do nosso prefeito Jamerson, rapaz. É, Paranagia, hein? O distrito de Paranagia é muito bacana demais. Eu curto o distrito de Paranagia, rapaz. Eu gosto daquela comunidade. Um abraço para todos de Paranagia. A Bruna Luisa Andrade está com a gente aqui na live. Boa tarde. As informações sobre a terceira dose da vacina estão desencontradas. Já é o segundo dia que eu vou procurar para tomar a terceira dose e cada dia é dito uma coisa diferente. Como consigo as informações corretas? Espera lá, eu também quero tomar a terceira dose. É verdade. Segunda-feira eu fui tomar a terceira dose e eu não tinha mais. Eu estava ali na metade da fila e mandava ela ir embora. Olha, pode ir embora que não tem mais doses. Para mim. Quando eu sair do programa, que não é terça-feira. Certo. Terça não, segunda, né, Cristian? Segunda-feira. Ontem não teve vacina. Aí disseram que tinha hoje. Hoje não teve de novo, Bruno? Eu estava saindo daqui para poder tomar uma lança de eventos. Então não teve. Terceira dose, não. Não tem terceira dose hoje, Cristian? Não, vai chegar amanhã, se caso chegar... Ou você chegou para o Estado ontem, terceira dose. Exatamente. Chegou ontem para o Estado. Chegou muita. Até entregue hoje na Regional de Saúde. Então se era para entregar hoje na Regional de Saúde, é para vacinar amanhã em Coronel Procopio. Bruna, vamos aguardar então que até amanhã tenhamos essa vacina. Até amanhã já tem a resposta. Aonde reclamaram a respeito desse problema de não coleta? Ô, Dorisete, é a Prefeitura. 35, 20, 8 mil, Cristian? Não, 8 mil é a polícia, né? 35, 20 mil. 35, 20 mil. É o telefone da Prefeitura. Liga lá ou faz um protocolo. Aí para poder reclamar de forma... Ô, ouvidoria, né? Cadê a ouvidoria? Manda lá e passa para o Bruno Magalhães. Mas aquele número lá é em questão da iluminação, Paulo. 0800? É aquele. No 0800 é para o denúncio da ouvidoria. É geral, Cristian. Ah, sim. Deixa eu pegar aqui, eu já passo então. Já passo já para o Donizete. O Donizete liga lá e já... Entra em contato com esse tipo de coisa. Pô, eu estou com uma pauta aqui também. Fica à vontade, Cristian. Que acaba de uma mulher lá do Jardim Panorama. Ela me mandou aqui. Bom dia. Estou indignada com uma situação. Hoje, às 6 horas da manhã, meu marido foi marcar consulta com um pediatra no posto de saúde do Panorama. E foi avisado que o pediatra estava de férias. Acabei de ficar sabendo que, na verdade, a Prefeitura não renovou o contrato com a empresa que presta o serviço. Assim, estamos sem pediatra no postinho. É um questionamento que a gente vai fazer a Secretaria de Saúde aqui, tá bom? A gente não está sabendo. Mas eu vou passar isso daí para a Daniane de Souza e ela vai acompanhar isso daí. Vai trazer a resposta hoje dentro do jornalismo da RCFM no mais tardar amanhã, tá bom? Já vai trazer a resposta, se houve ou não, a renovação do contrato ali no posto de saúde ali do Jardim Panorama. É reivindicação de um ouvinte nosso aqui, Paulinho. Muito bem, agora são 12h54, Diegão revoltado. Valeu, Paulo. Você, Daniane Souza e o Bruno Magalhães, pelo apoio ao esporte. Estão mortos, tá dizendo aqui, tá falando aqui do Valdir, tal, não sei o quê. Cargo de presidente da FECOP, não presta. Agradeço o apoio da RC. O descaso do esporte amador. É o descaso do esporte amador. Quando não tem resposta, é o descaso do esporte amador. E mais uma vez, vale ressaltar que o espaço está aberto aqui, tá, Valdir? Caso você quiser vir aqui e falar, é o espaço aqui que está aberto. A gente tem três jornais aqui. Tem o da parte da manhã, das seis e meia às oito. O do meio-dia às treze e trinta. E tem as dezoito horas, que é o programa RC News com o Bruno Magalhães. Então o espaço está aberto, caso você quiser se pronunciar. A RCFM está à disposição também, tá bom? Agora são 12h55, Paulinho. Muito bem, agora meio-dia às cinquenta e cinco em Cornelio Procópio. O Nando e a Pathy Silva. Está mandando aqui uma boa tarde, participando com a gente da nossa programação. Tem intervalo comercial, né, Christian? Exatamente. Então vamos para o seu intervalo e eu já volto com todos vocês aqui do programa Fala Cidade. E eu vou voltar nessa questão da FECOP. Eu vou tentar falar com o Paulinho do SESC agora. Meio-dia às cinquenta e seis agora. O Fala Cidade volta já. Não mude a sintonia. Compre o seu zero quilômetro na BR Veículos em Cornelio Procópio. Com taxas especiais e na troca com a melhor avaliação do seu usado. E você ainda encontra seminovos com garantia, procedência e qualidade. Venha para a BR Veículos, na Avenida Francisco Lacerda Júnior, mil quatrocentos e cinquenta e mil quatrocentos e oitenta e oito. BR Veículos, aqui tá negócio. A conexão que aproxima você merece, é incrível assim como você, vem ser Brasil Net. Brasil Net é muito mais conexão. Só aqui você tem super vantagens. A melhor experiência em navegação com ultra velocidade e fibra ótica incrível. Viva suas conexões. Assine já pelo zero oitocentos quatrocentos seis mil e sete. Vencer Brasil Net você também. RCFM Sorveteria Carioca Atacado e Varejo de Sorvete. Caixa de sorvete cinco litros, trinta reais. Vinte e cinco picolés. Mais de vinte e cinco sabores, trinta reais. Dois pacotes de dois litros, trinta reais. Cartão Fidelidade, juntou quinze cupons, ganha um pote de dois litros. Delivery das treze às vinte e três horas, com entrega gratuita acima de trinta reais. Tradicional paleta mexicana, é uma delícia. Experimente. Sorveteria Carioca, na Avenida Bento Ferraz de Campos, trezentos. OAS, nove nove meia meia nove, quatro um meia dois. Hashtag, vem de Carioca. Seu carro está falhando? Chame a Autoelétrica Brasil. Ela resolve o seu problema. A Autoelétrica Brasil trabalha com as melhores tecnologias do mercado. Raster PDL de última geração. Injeção eletrônica, limpeza de bico, rastreamento veicular, higienização de ar-condicionado contra o coronavírus, autosocorro, autopeças e baterias. A Autoelétrica Brasil está há quarenta e quatro anos no mercado, fazendo amigos e clientes. Autoelétrica Brasil, Avenida Francisco Lacerda Júnior, mil quatrocentos e trinta e dois, fone três cinco, dois quatro, dois mil. Noventa e oito vírgula um. Início de ano com preços baixos. Você só encontra na Estação do Pé. Para as mulheres, sandálias Beira Rio e Moleca, o que era oitenta e nove, noventa, agora quarenta e nove, noventa. Sandálias Visano, da Cota e Via Uno, o que era cento e vinte e nove, noventa, agora é cinquenta e nove, noventa. Vá agora mesmo para a Estação do Pé e ainda pague as suas compras no cheque direto para cento e oitenta dias, ou em dez vezes nos cartões, ou em dez vezes no crediário próprio. Estação do Pé, Avenida quinze de novembro, duzentos e noventa e seis, esquina com Minas Gerais. Produtos Alcobaça, fazendo parte das suas melhores receitas, conquistando o paladar da família. Uma imensa variedade em temperos deliciosos, presente nos melhores pontos de venda da sua cidade. Produtos Alcobaça. O que você procura de uma escola quando pensa na educação de seus filhos? O Colégio Nossa Senhora do Rosário, o colégio, abre suas portas para que você possa conhecer toda a sua estrutura, os seus métodos de ensino e sanar todas as suas dúvidas. No ensino infantil, o colégio utiliza o método Montessori. Aliado ao poliedro, é reconhecido como um dos mais eficientes e modernos existentes na educação. Ele proporciona um espaço lúdico e dinâmico, rico em materiais tridimensionais, os quais objetivam o desenvolvimento dos sentidos, por meio da manipulação e das experiências evolutivas. Venha nos fazer uma visita sem compromisso. Colégio Nossa Senhora do Rosário, o coleginho. Rua Tiradente, 190 Cornélio Procópio. Fone 3524-1488. Economize dinheiro e melhore o desempenho do seu carro, abastecendo nos postos Paloma. Qualidade que se nota a cada quilômetro. No Paloma, você encontra combustíveis Ipiranga com o menor preço da cidade e região. E ainda uma completa loja de conveniência, troca de óleo e o melhor atendimento. Aqui é mais qualidade, mais economia. Postos Paloma, qualidade que se nota a cada quilômetro. Você ouve em todo lugar. RCFM A funerária São Luís, há 44 anos, atende você de Cornélio Procópio e região. O Plano Pax Domini proporciona à sua família uma ampla rede de convênios com médicos, dentistas, clínicas e laboratórios. Todos com descontos especiais e exclusivos para os associados do Plano Pax Domini. Assim como garantir toda assistência, conforto e tranquilidade no momento da perda de um ente querido. Dispomos de planos que permitem a inclusão de idosos sem limite de idade e dependentes sem relação familiar, com preço justo. Funerária São Luís, Avenida Minas Gerais, 1005, Fone 3524-1933, Cornélio Procópio. Com filiais em Sertaneja e Santa Mariana. Faça-nos uma visita. A América Sonha trabalha com som, alarme, travas elétricas, vidros elétricos, insufilme, sensor de estacionamento, câmeras de ré, envelopamento e acessórios em geral. E neste mês, uma super promoção e manutenção de ar-condicionado nas linhas leve, pesado e agrícola. Corra agora mesmo para a América Sonha e não passe calor. A América Sonha, Avenida 15 de novembro, mil e oitenta e três, Fone 3523-9444. MCFM Tony Ferreira Cabelo e Estética, há trinta e oito anos cuidando da sua beleza. Cortes feminino, masculino e infantil, coloração e químicas em geral. Tenteado e maquiagem, manicure, pedicure, acupuntura, estética corporal e facial, massagens para atletas. Tony Ferreira Cabelo e Estética. Gente bonita, vem no Tony. Rua João Batista do Santos, cento e cinco, Jardim Bela Vista. Contato quatro três nove nove oito doze quatro quatro onze. Siga o Tony no Instagram e no Facebook. Arroba Tony Ferreira. O Center Supermercados você já conhece pela qualidade e pelos menores preços de toda a cidade. Nas terças e quartas, hortifruti. Nas sextas e sábados, é a carne que tem preço especial com a máxima qualidade. Sem falar que você pode aproveitar os produtos fresquinhos da panificadora do Center. Tá vendo só? Todos os dias, o Center tem algo especial pra você. Center Supermercados. No Bela Vista, em frente ao Tiro de Guerra. E na Vila Independência, na Tiradentes. Center Supermercados. Barato todo dia. Inovação e sustentabilidade. Quem terminou de construir e vai pedir uma ligação nova para Copel, agora pode contar com a praticidade da vistoria virtual. Basta enviar as fotos solicitadas no site. E seu pedido ganha agilidade sem a necessidade de vistoria no local. Peça sua ligação e conheça a vistoria virtual em copel.com. Onde tem inovação, tem Copel. Pura Energia. Paraná. Governo do Estado. Estamos de volta com a maior audiência do jornalismo da cidade e região. A sua vez. Fala cidade. A sua voz. A sua voz. Agora estou a 13 horas e 5 minutos Em Cornelio Procopio Gente, estou falando a respeito do esporte aqui Tem os pessoais das outras modalidades Modalidades aí de... Estão sendo atendidas pela FECOP Estão elogiando o Waldir Estão elogiando o Waldir Está dizendo que nunca teve o que teve o esporte até hoje em Cornelio Procopio Para esses esportes Além do futebol Porque o futebol é o tradicional da cidade Que leva um grande número de pessoas aí para participar Dos mais diversos tipos de campeonatos E aí eu acredito que é o esporte número 1 do brasileiro Mas tem os outros esportes também E para esse outro público As pessoas estão contentes Pelo menos estão sendo recebidos Estão sendo atendidos Então o diálogo que está tendo com esses esportes, Waldir Tem que ter com o pessoal do futebol de campo Não só em reunião Mas ouvir também aí Um pedido dos clubes Para uma alteração de um campeonato sequer Para não ter esse tipo de impasse Que é ruim para a imagem de Cornelio Não é ruim para o Waldir da FECOP É ruim para o Cornelio Procopio Que é essa imagem que cria do esporte lá fora E aí às vezes o esporte está ruim lá fora E aí tem gente me ligando para cá Dizendo que não Que na modalidade dele está sendo atendido Então às vezes essa interpretação Ela tem que ser levada em conta E para as pessoas entenderem Aí também esse meandro E como o trabalho está sendo realizado 13 horas e 6 minutos agora 13 e 6 Vamos para a estação do pé Eu já volto com todos vocês E é isso aí meu amigo, minha amiga Você crente amigo Começando o ano a estação do pé Está aqui preparada para você Atender você mulher Olha, super promoção Olha para você ver Aquilo que você pagava R$ 129 Aqui na estação do pé É por apenas R$ 49,90 da Ramarim Você tem aqui Beira Rio Por R$ 39,90 Lindos modelos Temos chinelinho, tamanquinho Temos tudo da Beira Rio Por R$ 49,90 Olha, você tem a loja inteira Com desconto até 70% A estação do pé preparou para você Olha, Anacap Por apenas R$ 79,90 Santa Lula por R$ 79,90 Sandália Anabella Lindos modelos da Mississi Por R$ 49,90 São milhares de pares Você chega aqui na estação do pé Você encontra para a família toda Vem para cá Que você encontra as grandes marcas Com desconto especial Minha amiga, minha amiga É isso aí Olha para os homens Para você ver Super promoção Uma das melhores marcas Como Democrata Você encontra Timberley Olha para o CD Timberley Com desconto especial Anatomic Gel Ferracine 24 horas Super promoção A partir de R$ 89,90 É super promoção Estação do pé Linha sapatena As melhores marcas do Brasil A partir de R$ 89,90 Vem para cá Você vai ser feliz E você encontra aquilo Que você precisa Meu amigo Aí meu amigo Minha amiga Minha gente Olha para você ver Você vai encontrar As grandes marcas Mochila Você encontra aqui Volta às aulas Tênis Olha para você As grandes marcas Com desconto especial Tênis volta às aulas Aqui na estação do pé A partir de R$ 59,90 Temos coturno militar Temos tênis Volta de todos os tipos Todas as marcas Então você vem para cá Você encontra tudo Que você precisa Para o seu filho Volta às aulas A estação do pé Tem as melhores marcas De calçados do Brasil Com desconto super especial Olha o prazinho Da estação do pé Você vai pagar tudo E em 10 vezes No crediário 10 vezes no cartão Ou cheque O seu direto Para 180 dias Gente É só vir para conosco É um prazer ter você Vem para a economia Vem aqui na estação do pé Começando o ano Com o pé direito Com um desconto especial Para você Para a sua família Porque aqui A nossa família Atende a sua família Olá pessoal Tudo bem com vocês? Dezembro chegou Agora é a hora De você comprar Seu carro novo Ou seminovo A BR Veículos Está aqui Toda equipe reunida Buscando as melhores ofertas As melhores condições Com aquela Qualidade e procedência Que só a BR Veículos Tem para te oferecer Diz aí Raí O que você está procurando Para a gente aí? Ó Brunão Os carros em estoque Já estão em todas Nas plataformas E aí Jonathan Você preparou o que Para a gente aí? Brunão As melhores ofertas Novos seminórios Estão tudo liberados É isso aí Davi E você O que preparou Para os nossos amigos E clientes? É Brunão Ó As financeiras Também estão tudo ok Tá bom? Conseguimos As melhores taxas Estão liberadas Para a gente Então você cliente Não perda essa oportunidade É isso aí pessoal Loja pronta Dezembrão Carro novo Viagem Final de ano BR Veículos Vem De aqui Da negócio BRCAPM A Rádio da Cidade Agora 13 horas e 10 minutos Em Cordélio Procopio 13 e 10 Quase 2 quilos de maconha Quase 2 quilos De maconha Encontrados Pela PM Sabe aonde? Chegando no secate Gente Lá na cadeia Chegando na cadeia Estamos levando a droga Lá A PM foi lá E encontrou Essa cadeia Mas entra tanta droga Nessa cadeia De Cornélio Procopio Eu vou dizer uma coisa Para você Lugar pomposo Hein rapaz 13 e 11 agora Vamos para a matéria De Daniane Souza Com o Tenente Cubas Acompanhe Mais uma vez A polícia consegue Interceptar A entrada de droga Dentro da cadeia De Cornélio Procopio Desta vez Quase 2 quilos De maconha Eu estou aqui Com o Tenente Cubas Que vai falar Sobre esta apreensão Boa tarde Daniane Boa tarde ouvintes Então Mais uma vez Assim como aconteceu Em outras situações Indivíduos aí Foram pegados Arremessando volumes Para dentro Do presídio Da cadeia pública De Cornélio Procopio O sentinário Da polícia militar Como sempre atento Observou a situação Ali E coordenou A apreensão Dos materiais Infelizmente Em virtude Da falta de efetivo No local Só foi possível Recuperar o material E não prender Os envolvidos Mas foi uma Nessa indirigência No que tange Aos envolvidos Em sanguinhos Daiane Tá certo A gente vê Que nos últimos dias A polícia Tem atido bastante Em relação a isso Não deixando Que entrasse drogas Fumos E materiais ilícitos Os presos Provavelmente Estão cada vez mais Precisando deste material Não que seja necessário Para eles Mas a gente sabe Que muitos deles São viciados E querem a droga Precisamente Infelizmente O interpensante É o vício Para as partes Que não trabalham E impedir Que ele chegue E que pode gerar O desespero E os usuários Tá certo Então A polícia É cada vez mais firme Nessa situação Que provavelmente Vai ter mais tentativas Nos próximos dias Esperamos que sim E permanecemos aí Vigilantes Para que entende O que acontece Tá certo Com a informação direta Da Polícia Militar De Cornelio Daniane Souza Para a RC FFF Informação Opinião Credibilidade Este é o Fala Cidade Agora são 13 horas e 13 minutos em Cornelio Procopio 13 e 13 Vamos prosseguindo com as informações Que gente Não para de chegar Recado do esporte Uma hora Chega o recado Batendo Outra Chega o recado Agradecendo Eu tenho mais uma participação aqui É da Raf Cornelio Procopio Ela tá dizendo aqui Ela tem vários recados Na live Boa tarde a mim Vários assessores bons Mas uns aí É um tiro no pé FECOP Procon Suprefeito de Congonhas Suprefeito de Congonhas É o Luizinho Acho que o Luizinho Tá mais em Congonhas Ele tá em Cornelio agora Eu vou ligar pro Luizinho Aqui a pouco Pra saber Ela tá dizendo aqui Boa tarde a mim O cara do esporte Tá por fora do esporte Mas como é cargo político Dá nisso Dono de bar Trabalhando no esporte Não o Valdir não é dono de bar não Dono de bar é o pai dele né gente Vamos misturar as coisas não Aliás O cara pode ser dono de bar Pode ser um ótimo administrador de esporte né Isso aí não tem Não tem relação Né Ser dono de bar Mas a questão é o seguinte É atender o povo Com precisão Ouvir as pessoas né Raf É dar uma resposta Quanto necessário A Nenzinha Silva Tá aqui da live Cadê a Camila Ninguém fala nela mais Camila tava ontem aqui Nenzinha Porque tem que falar da Camila Todo dia é É essa dona Nenzinha Doze Treze e quatorze Agora Treze e quatorze Vamos com as informações Christian Há mais de sete décadas O colégio Nossa Senhora do Rosário Coleginho Une sua experiência e valores cristãos A metodologias educacionais modernas Afim de educar e valorizar o talento de crianças e adolescentes Em um espaço privilegiado No município de Cornélio Procópio Desde a educação infantil ao ensino médio O colegio abre um mundo de possibilidades e aprendizados Que vão fazer a diferença Aliando conhecimento e tecnologia Através dos métodos de ensino Montessori e Poliedro Venha conhecer a nossa escola E sanar todas as suas dúvidas Colégio Nossa Senhora do Rosário O coleginho Rua Tiradentes Cento e noventa Cornélio Procópio Fone Três cinco dois quatro Quatorze oitenta e oito Informação Opinião Credibilidade Credibilidade Este é o Fala Cidade Treze horas e quinze minutos Treze e quinze Concurso público de Cornélio Procópio Da Prefeitura Vai ter o teste físico Isso todos sabem né Só que não sabem É que a UTF-PR Estão disponibilizando a pista de atletismo Aí para as pessoas fazerem O seu Cooper Fazerem a sua caminhada Fazerem o seu treinamento diário Vamos para a matéria Três as informações Do Daniela e Souza A UTF-PR aqui de Cornélio Procópio Soltou uma nota Declarando que os candidatos aprovados Na prova escrita do concurso público Da Prefeitura de Cornélio Procópio Que deverão realizar testes físicos Para cargos específicos Conforme prevê o edital A UTF aqui da cidade Disponibilizará dois horários Da pista de atletismo Para que os candidatos interessados Possam treinar no local das provas A partir do dia 20 Agora de janeiro Quinta-feira Os interessados deverão dirigir-se Até o portão de entrada Da pista de atletismo da UTF-PR Que é localizado na rua Nações Unidas E apresentar ao setor O vigilante do setor Um documento de identidade com foto E o documento de convocação Ou a seleção para realizar os testes físicos Emitido pelo organizador deste concurso No local haverá aferimento de temperatura corporal De cada candidato pelo vigilante ali Os quais deverão preencher ainda Um questionário Com perguntas relacionadas Aos sintomas de covid-19 Se as pessoas Não apresentarem sintomas E as temperaturas forem consideradas normais Poderão fazer o uso da pista de atletismo Nos seguintes horários De segunda a sexta-feira Horário 1 Das 18 às 19 horas Ou horário 2 Das 19 às 20 horas A UTF agradece a colaboração de todos E aí dispõe deste comunicado A visão das pessoas então Que poderão sim utilizar a pista de atletismo Desde que não apresentem sintomas de covid Com informação direto aqui É do concurso público de Cornélio Daniane Souza para a RCFM Agora são 13 horas e 18 minutos em Cornélio Procopio 13 e 18 é o campo da UTF-PR à disposição Vereador João Carlos que sumiu Será que aparece só no dia do pagamento? Ô louco, Dona Enzinha Quem é o vereador João Carlos? Quem é o vereador João Carlos? Ah, nem lembrava, tá vendo? Ah, Dona Enzinha Nem lembrava que o vereador João Carlos é de Congonhas É, Joãozinho Tá na hora de correr atrás aí, hein Joãozinho, Anderson Que é o pessoal lá de Congonhas, né Tem que responder o povo lá Atender o povo, hein, Cristian Exatamente, Paulo Porque a gente recebeu denúncias Que já faz quase 4 dias Que Congonhas está sem água Ah, você tá de brincadeira Exatamente, Congonhas está sem água Não é todo o distrito de Congonhas Só uma parte dele Não, é uma parte dele Parece que uma rua lá está sem água A população tá na bronca lá E cobra, claro Os vereadores que residem lá, né Que é o Anderson E o João Carlos Dois vereadores aqui de Cornelio Procopio Que residem no distrito de Congonhas, Paulinho Agora 13 horas e 19 minutos 13, 19 Deixa eu lembrar aqui do recado do meu amigo Dudu Box Dudu Box, ele ganhou um armário de aço Ali pra guardar os materiais Dudu Box aqui da cidade de Cornelio Procopio E ele tá precisando de mais um, gente Mais um armário de aço Quem puder ajudar aí o pessoal do Box Com um armário de aço Porque a Unix Informática Já doou um Às vezes alguma empresa tem algum parado, né Dudu Pode ser usado também, né Pode ser usado Aí pra poder levá-lo pro pessoal do Box Em Cornelio Procopio Pra atender essa demanda Aí que eles estão precisando Que é um armário Um armário de aço Aí pra atender, então Pra guardar aí o material esportivo Do pessoal do Box Aqui em Cornelio Procopio Só lembrando que o Box é gratuito, tá Então nada mais justo que ganhar um armário também, né Nada mais justo que ganhar um armário 13 horas e 20 minutos agora 13 e 20 Vamos pra matéria, Christian? Vamos pras informações Pra você que tá ligado aqui no Fala Cidade Pra você que tá acompanhando aqui a nossa programação Enquanto isso Aqui deixa eu Falar aqui a respeito do recado do Sérgio Bueno Da R5 Aqui ó, Christian Renata Acompanhando o programa Também aqui O Jefferson Lemes O Nando Patti Silva O pessoal que acompanha a nossa programação Tá lá, Nenzinha Lá do Congonhas É isso aí Sem água lá Quem tem criança E idoso Tão passando apertado Agora quem não tem água Não tá tomando banho, né? Principalmente com esse calor, né? Rapaz, o cara fica sem banho nesse calor Eu tomo 4 banhos por dia No calor desse, rapaz É difícil, hein? Meu Deus, hein, Nenzinha? Meu Deus, hein? Ó, o Du tá dizendo lá Pode ser armário usado Amassado Que eles tão aceitando tudo, gente Tão aceitando tudo Lá pra poder usar Aí no atendimento Pra poder guardar, então Esse material esportivo 13 horas e 21 minutos Sem Cornelio Procopo Fala, Christian 13h21 Agora a gente vai trazer informações Da área da educação A secretária de saúde Ela conversou com a repórter Daniane Souza E ela vai anunciar o retorno Das aulas presenciais A repórter da matéria Daniane Souza A Secretaria Municipal de Educação De Cornelio Procopio Se prepara pra volta presencial Das aulas aqui em Cornelio Procopio Eu estou aqui com a Maria Lídia Funari A Lidinha Funari Que vai falar pra gente Sobre este retorno Como estão os educadores Neste tempo de pandemia Mas que agora tem que voltar Presencial, né, Lidinha? Pois é Olá, amigos Da RC FM 98.1 É um prazer Estar aqui falando com vocês Pois é Neste momento agora Nossos professores, servidores Estão em período de férias, né Mas já no final do ano passado Quando nós encerramos o ano Nós já fizemos o planejamento Para o retorno A partir do dia 7 de fevereiro Como eu sempre comento No final do ano passado Nós tínhamos uma situação do Covid Agora a situação é outra Mas o nosso planejamento está mantido No dia 7 de fevereiro Retornam as aulas presenciais Para todos os alunos Inclusive sem mês A partir dos seis meses de idade Tá certo Orientação para os pais Aqui neste retorno de aula Bem, então os pais Alguns já renovaram a matrícula Ano passado Estamos agora fazendo contato Para as matrículas novas Do CEMEIS, né Já começamos a telefonar Para efetivar a matrícula Então, além da documentação É necessário Na matrícula Que os pais apresentem A carteirinha de vacinação Para as vacinas Que compõem o calendário Da Secretaria da Saúde Então, aquelas vacinas Tradicionais Poli, tuberculose Sarampo, hepatite Febre amarela É necessário apresentar Essa carteirinha atualizada No ato da matrícula Porque devido a pandemia No ano passado Muitas crianças Não atualizaram A sua documentação A sua carteirinha Então, será necessário E também Continuaremos mantendo Todas medidas de proteção Dentro das escolas Tá certo A vacina contra a covid Já está prestes a acontecer Em Cornelio Procópio Para crianças De onze a cinco anos Essas serão exigidas Pelo município Nas escolas? Não Por enquanto Nós não temos Nenhuma orientação ainda Da Secretaria Estadual De Educação O que nós temos É uma lei Estadual de dois mil e dezoito Em que é obrigatória A apresentação Da carteirinha de vacinação Das outras doenças O covid Ainda não temos nada Apesar que eu sou Muito favorável Incentivo Todos que perguntam Eu acho Extremamente necessário Porque a proteção Vai se tornando Coletiva Nossos professores Servidores Já estão vacinados Então nós temos Um pouco mais De segurança Nesse retorno E nós A faixa etária Que abrange Nosso ensino fundamental Primeira etapa É a partir de seis meses De idade Então nem tem vacina Ainda Para criança Até cinco anos Só a partir de cinco anos Certo? Eu acredito Que ainda vai demorar Um pouquinho Porque vai começar De onze anos E vai caindo a idade Então quando chegar o momento A gente volta a falar Sobre isso Só que não tem nada Apesar que já tem Três estados no Brasil Que já instituíram Como obrigatório Aqui no Paraná Nós não temos Nenhuma instrução Nesse sentido Tá certo Máscaras Quantas máscaras Os alunos Têm que levar Para a escola? Bem É No mínimo Duas máscaras Né? Se for a máscara De tecido Se ele vai ficar Quatro horas Para trocar Essas regras Higienização As crianças Os pais O ano passado Eles deram um show Eles são muito conscientes Eu falo que a escola Ela foi um ambiente Muito seguro O ano passado Porque realmente Todos os nossos diretores Funcionários Professores Tomaram as medidas Nós Vínhamos acompanhando Diariamente Então as crianças Vão continuar Nossos alunos Estudantes Usando máscara Vai ter Higienização Na escola Com álcool gel Banheiro Sabonete líquido Incentivar A lavagem das mãos Vão ser essas As medidas Como as do ano passado Tá certo Lembrando que Ainda vai ter Aquela certa distância Um pouco Entre carteiras E também No intervalo Não vai ter Aquela aglomeração De alunos Como tinha antigamente Né? É Em relação As carteiras Como agora vai voltar Não tem mais escala Esse é o nosso Esse é o nosso planejamento Para hoje Pode ser Que daqui 10 dias 15 dias Algo ocorra Alguma instrução Né? Superior Venha Para alterar Mas por enquanto É carteira normal Dentro da sala E com certeza Na hora dos intervalos Ainda serão Tomadas medidas Para não haver Aglomeração Essa é a Lidinha Funari Secretária Municipal De Educação Aqui de Cornelio Procopio Daniane Souza Para a RICFM Informação Opinião Credibilidade Este é o Fala Cidade 13 horas e 27 minutos Em Cornelio Procopio Está então a matéria Da Maria Lídia Secretária de Educação Gente boa Maria Lídia E a Lidinha Da Educação Em Cornelio Procopio Um abraço Para a Lidinha E para toda a equipe dela Que faz um ótimo trabalho Na educação Secretária de Educação Aqui da nossa cidade 13h28 Final do programa Fala Cidade Nós voltaremos amanhã Na hora do almoço Trazendo para vocês Mais informações Aqui no Fala Cidade Você de casa É sempre o nosso convidado Um abraço Tchau